Aqui é o bairro da Paz, a gente vai fazer uma conduta de patrulha, por esse bico aqui. Aquela rua do Instituto, conhecida. Vamos ver se a gente pega alguém, né? Eu prefereço o traficante. Hoje vamos acompanhar mais uma investida da guarnição do sargento prisão. O sargento Paz decidiu ir até o bairro que, ironicamente, leva seu nome. Mas aqui, de Paz, só a sensação de alívio da sociedade de bem quando vê a polícia por perto. Porque a criminalidade corre solta nessa região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, meus amigos. Bom dia. Mais um episódio do Polícia 190. Continua em Rio Branco, Acre. Hoje, mais uma vez, estamos na guarnição comandada pelo nosso comandante sargento Paz. Bom dia, sargento. Bom dia a todos os telespectadores. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Mais uma vez de serviço. Sou o terceiro sargento Paz da Polícia Militar do Acre. Comandante da RP-107. Motorista soldado J. Barbosa, da última turma. Está compondo já com a gente. E o cabo Clayson Frota. Bom dia, pessoal. Forte abraço. Da turma de 2011. E, graças a Deus, hoje o serviço está fluindo, tranquilo. Estamos aqui para atender todo tipo de ocorrência. Na sub-área do Distrito Industrial. Inclusive, também pegando parte da floresta. A gente também está atendendo. E apoiando as demais viaturas que precisam de um apoio. Conquista, Sobral, Área Central, Bujari e Calafate. Então é isso, pessoal. Hoje o trabalho vai ser diferenciado, vamos dizer assim. Além das ocorrências normais no CIOSP. Abordagem padrão que nós vamos fazer. Nós também vamos fazer uma impulsão também. O senhor não vai me colocar para correr também não, né, comando? Vai correr, fazer barra, flexão abdominal. Aqui está sedentário, está acima do peso. O cara aqui é alterofilista. O outro aí também já ganhou três vezes o concurso de bodybuilder. Então tem que estar no padrão para trabalhar na RP-107. Então é isso, meus amigos. Tomara que eu não corra e que Deus nos abençoe. Passar novamente, Haddad. Aqui na rua do X Estudo Recheado, que é a rua Botafogo. Sentido Conquista. A gente passa aqui 24 horas, dia e noite. Vamos? É, direita. Vamos entrar. Tomara, o X Estudo foi preso. Está solto já? Não, ele está preso. E o amigo dele, que era o traficante, também, que falou que ia comprar o X Estudo, vi ele, abordei ele aqui no serviço passado. Aparentemente está tranquilo. Essa rua foi assaltada, ajudou muito o nosso patrulhamento. Aparentemente a rua está tranquila, é isso? É. Vamos passar lá na Travessa Karen, na Rua Aquarela. É um bairro, Haddad, aqui antigo, o bairro Conquista. Já morei aqui. E, infelizmente, todas as ruas aqui tem boca de fumo. As pessoas não questionam, né, porra, porque no plano de traficante são presos também. Polícia Federal, Polícia Civil, às vezes a PM. Só que alguém assume a boca de fumo quando o traficante vai preso. No Brasil, o uso de determinadas drogas, como a maconha, foi liberado para consumo pessoal. Mas a venda? Ah, essa continua proibida. É uma daquelas contradições que só encontramos por aqui, onde o usuário pode consumir, mas quem vende ainda é considerado criminoso. A lei protege o consumidor, mas não quer saber como ele teve acesso à substância. Uma verdadeira caixinha de surpresa. E essa proibição de venda, por enquanto, se mantém firme. Mas até quando? Sabemos que no Brasil, as coisas podem mudar da noite para o dia. Talvez hoje a venda seja proibida, mas amanhã, quem sabe? Aqui, tudo é possível. Se formos seguir nessa linha, a sociedade logo estará se perguntando como equilibrar um sistema que permite o consumo, mas trata a venda como crime. Enquanto isso, a bandidagem segue explorando essas brechas. E quem paga o preço é sempre o cidadão de bem. A pergunta que fica no ar é até onde essa incongruência vai nos levar? Só o tempo dirá, mas no Brasil, nada é definitivo. e o que hoje é regra, amanhã pode ser surpresa. Pode ir. Até lá o final. E aqui não tem hora para o crime acontecer, não. No vídeo anterior, menino da menor de idade viu comprar droga aqui, não comprou porque o tráficante viu a gente ali. Claro que à noite, a incidência do tráfico é maior. E outra coisa, o tráfico é relacionado à receptação, ao furto, o cara fica roubando os fios aí de telefone, que dá energia para trocar por droga. E quer saber? Se nos próximos anos nada mudar, e acredito que muitos já entenderam o rumo das coisas, não se surpreenda se logo a venda dessas porcarias for liberada também. E não será por outra razão que não seja o velho e conhecido gosto pelo lucro. Sabemos bem o quanto gostam de impostos e com a alta incidência de cobranças em tudo que consumimos, por que não aplicar mais uma taxinha na venda dessas drogas? Parece o fim, mas é uma realidade que pode estar logo ali, batendo na nossa porta. Afinal, quem duvida? Quando o governo vê uma oportunidade de arrecadação, ela não passa despercebida. Eles vão regularizar, vão cobrar impostos sobre o consumo. E no final, o que antes era visto como um mal para a sociedade, vai ser vendido como uma alternativa controlada. A criminalidade continuará, só que agora com uma pitada de legalização para dar um toque de modernidade ao caos. Quem diria que chegaria a esse ponto? E infelizmente parece que estamos a caminho. Que carregue. Oka, oka? Oka porra! Que porra! Não sou nem 9 da manhã, Haddad E fica aqui o traficante, às vezes o oleiro E ali pra dentro Agora os acampamentos montados estão limpando de novo Bora entrar aqui Parece uma tumba aqui Aqui além do consumo de álcool Ali tem um resto de crack, cachimbo É triste né A pessoa tá acabando a vida Já achamos motocicleta aqui Então é complicado aqui né O interessante é o uso de um drone Porque essa área de mata aqui tem dezenas de caminhos Piquetes Vale ressaltar aí pra público que tá em casa Que além de ser uma zona de intenso tráfico de droga Também é uma área onde se homizia vários e vários assaltantes Eles usam duas blusas, três blusas E faz o assalto, corre pra cá E vai tirando a blusa que tá em cima Ficando com a que tá embaixo Acho que é uma forma de se camuflar aí da... Espistar a polícia militar Espistar a polícia dos crimes que eles praticam lá fora né O que a gente mais presencia aqui É a zona de prostituição A gente já flagrou mulheres assim Que entregam o mundo do crime aí Das drogas E elas relatam pra gente Ah eu vim e tão me prostituindo Por causa de uma parada, duas É triste essa situação aqui Aqui também, no ano passado A gente atendeu uma ocorrência aqui Denúncia de tráfico de droga E quando a gente chegou Foi recebida a tiros né E houve a... Infelizmente essa... Essa intensa troca de tiro aqui nessa área A gente vê que... A gente vai e volta Se voltar daqui a 40 minutos Eles estão no mesmo lugar Porque a comercialização aqui é muito forte E é um ponto que eles não querem perder À noite aqui Eles ficam com segurança armada Nesse dia da troca de tiro Foi de dia Foi 10 horas da manhã Mas... A gente já tem informação Já que eles tem segurança da boca Agora 24 horas Não precisa mais à noite não Mais uma E quando eu pego Eu vou jogar... Aqui não é um brechó não Adagia Infelizmente os caras cometem crimes Trocam de roupa Aquele da moto lá também Tava com outra roupa né A gente abordou mais cedo E a informação que a gente recebeu É que eles estão no mundo do crime ainda Falaram que mudaram de vida Mas a informação que a gente recebeu É que eles estão ainda cometendo assalto Então não querem enganar a polícia não Que tá se enganando Entra pela rua lateral Que a gente já vai entrar pelo beco Vamos Bom Encosta aí Mão na cabeça Encosta Mão na cabeça Encosta Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Rápido Vai lá pra direita Pra direita Vai lá O senhor mora onde? Oi? O senhor mora onde? O que o senhor tá fazendo aqui? Eu vim aqui com uma amiga A gente cheguei no carro Fazer o que aqui? Fazer o que nessa rua? Só vem aqui Porta comigo Conversar do pré-ventório aqui Vem comprar droga Tá com tempo já Não tem parada não Acho que ele já tava no início Já foi preso? Não Tava fumando uma cana Não Não É usuário? Não Eu não? Eu não Não que eu fumo maconha? Já fumei Parou de fumar Não foi preso? Não Foi preso não Ele é da HC Aquele terceiro cara Que saiu ali Tá com vocês? Não Baixa tua mão Mão pra trás Mão pra trás Tá vendo que a mão pra trás? Tá vendo que a mão pra trás Tira a mochila dele aí Ou a gente fica procurando E perde nosso tempo Acha essa parada e te leva Ou tu entrega logo Se tu tá com a parada não E aí? A gente vai ter que ficar procurando mais de onde é que pegou Não parece que se foi pra lá Não vê isso Tá com a identidade? Vira o senhor de frente aí de preto Tá com a identidade? Sim senhor Cadê? Representa O senhor mora onde? Eu sou de Porto Velho Eu tô passando um dia aqui É? Por quê? Moram onde? Tô ali na Via Pá É? Você já foi preso? Não Não O senhor é usuário de droga? Não Nenhuma? Nem maconha? Não CIOSP ERP 107 Sabia que essa área aqui é perigosa? ERP? Não É Mais uma piteira Fazer uma consulta nominal A gente tá fazendo abordagem preventiva pra tua segurança Não, tudo bem O indivíduo tá sem alteração pra mandar do PSL Tá com a identidade? Não, mas tu tem uma foto Foto serve pra quê? Tu tem que andar com a identidade Essa é nova, Haddad Agora o cara mostrar uma foto Ó, documento pessoal, SNH Eu vou tô ser copiado, 107 Copiado Documento pessoal, SNH É o passaporte Esse de repente tem a carteirinha da OAB, CRM Documento Algum documento funcional Se tu é militar Foto Isso aqui é porque você daí É porque tu já comou, né? Lá não tem maconha não? Lá no pré-aventório? Tem, né? Acabou lá Acabou, né? Acabou no pré-aventório Acabou a droga lá? Acabou a droga lá? Ah, meu Deus Que benção Ah, aqui tu vai comprar aqui Acabou também aqui? Acabou O caos que vemos hoje nas ruas Só reflete o que a polícia vem enfrentando há anos O desrespeito à autoridade policial chegou a um ponto tão crítico que virou motivo de chacota Quem deveria impor a ordem agora lida com deboches e desdém E isso, claro, só fortalece aqueles que querem o caos Em tempos onde o trabalho policial é mais limitado Onde as abordagens são questionadas E as novas diretrizes amarram as mãos dos agentes A criminalidade só cresce Os criminosos já nem se preocupam mais Eles fazem piada da situação Nas esquinas, nos becos, nas ruas Eles olham para a viatura com um sorriso sarcástico Sabendo que as chances de impunidade estão a seu favor A verdade é que a polícia, cada vez mais enfraquecida Enfrenta não apenas o crime Mas também o desprezo e a falta de apoio E a sociedade Essa assiste em silêncio Enquanto o respeito se dissolve e o caos se instala Afinal, se quem deveria manter a ordem já virou motivo de risada O que podemos esperar para o futuro? E a verdade Ah, ela tem um preço caro Em um cenário como esse Pode até lhe custar a liberdade Se um dia esse criador deixar de postar Vocês podem ter certeza Ou ele morreu Ou foi preso Como lá na Botafogo já deu uma diminuída Agora eu vou intensificar as ondas aqui Qual é o teu nome? Qual é a tua idade? Eu tenho 18 anos Já foi preso? Não, nem delegacia também Trabalho em que? Eu sou Uber Eats Uber? Aí tu precisa da CNH, né? Sem alteração para mandado Tu tem CNH? Não Como é que é o Uber Eats? De bike é? O que é a CNH? Hã? O que é a CNH? Carteira Nacional de Habilitação Ah, de habilitação É, mas eu faço de bicicleta Ah, tranquilo, tranquilo Mas é um risco, né? Trabalhar drogado Cair de bicicleta E estragar a comida, o lanche, né? É um risco, né? Ah, é Eita, vocês são novos Estão perdidos nessa vida já Tá feliz nessa vida? Droga, infelizmente, né? Ela procurou um tratamento Estava procurando Estava procurando? Eu te vi, né, cara? A vida já não tá tão fácil E tu ainda se entregando Tu financia o crime Financiando o crime Por isso que tem essas guerras de facções Que tu patrocina Se não tivesse o usuário Não tinha o traficante Ou tu é errado? É, não, tá certo Tá certo, né? Então tá Não sabe a memória já tá ruim, né? Tem muitos empregos aí Que agora pedem o toxicológico Agora pra admitir Pra assinar a habilitação Aliás, a carteira de trabalho Aí vai que na década Tu precisa fazer Tu vai deixar de perder Tu vai perder a oportunidade De ter um emprego Por causa do uso da droga Além disso, tu tá financiando o crime, né? O emprego já tá difícil Pra quem é uma pessoa de bem, né? Aí o cara vai lá na tua rua Vai fazer uma investigação Ou de repente até perguntar, né? Rapaz, o cara aqui acorda Meio dia, maconheiro Financiando o crime do jeito que tu vai Aí tu vai sair nessa esquina O cara te rouba o celular Porque tu tá financiando Tu ainda põe teu amigo aí Que disse que não é? Não é o caminho, né? Vai lá, tá liberado Tá bem, obrigado Aqui tem uma petrecha aqui, ó Pode jogar fora Obrigado No bairro da paz A gente vai fazer Uma conduta de patrulha Por esse beco aqui Aquela rua do X-Tudo conhecida Vamos ver se a gente pega alguém, né? Vê o paraféreo e o traficante Só quer que eu vá na frente? Peraí, peraí Fica atrás dele Vai na frente Lá na ponta Depois vai prazinha, lá embaixo Tá Tem uma ali Bom dia, senhora Bom dia Bom dia, bom dia Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Acompanhe mais deste episódio no próximo vídeo. Agora, como de costume, vamos para nossas três dicas de segurança e, em seguida, os abraços de hoje. Três dicas importantes de segurança. Tenha sempre um contato de emergência. Salve no seu celular o número de uma pessoa de confiança que possa ser contatada rapidamente em caso de emergências. Certifique-se de que todos na sua casa saibam como agir em situações de risco. Fique atento ao comportamento estranho em sua vizinhança. Se perceber veículos estranhos ou pessoas desconhecidas rondando frequentemente a sua rua, não hesite em informar as autoridades. Prevenir é sempre a melhor medida. Cuidado com entregas e serviços. Ao receber entregadores ou prestadores de serviço, sempre verifique a identidade da pessoa antes de abrir a porta e, se possível, evite deixá-los entrarem. Agora, vamos para os abraços de hoje. William Salgado Silva. Um abraço especial para você, William, lá no Rio Grande do Sul. Rodrigo de Neópolis. Sergipe. Patrulhamento sempre em dia. Obrigado pelo apoio, Rodrigo. Maria Santos de São Francisco do Sul. Santa Catarina. Maria, que bom ter você nos acompanhando. Um grande abraço para você. Maria das Graças de Minas Gerais. Que Deus abençoe a todos os guerreiros. Um abraço para você, Maria. E para todo o pessoal de Minas Gerais. Fiquem ligados que no próximo vídeo mandaremos mais abraços. Fiquem ligados. 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 Fiquem ligados.